Mais de 9 milhões e meio de pessoas recebem hoje os 600 reais do auxílio emergencial. Vamos ver aqui no telão quem são essas pessoas? Vamos lá então, nesta terça-feira vai ser pago auxílio aos inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Além também de microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS e informais que se inscreveram aí no aplicativo da Caixa, no aplicativo auxílio. O calendário de pagamento segue nos dias também 16 a 30 para os beneficiários do Bolsa Família de acordo com o final do NIS, que é o Número de Identificação Social. Lembrando que na última quinta-feira, 9 de abril, começaram a ser pagos os benefícios para os inscritos no Cadastro Único não incluídos no Bolsa Família e que tinham conta na Caixa ou Banco do Brasil. Só no primeiro dia de pagamento, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas receberam o auxílio emergencial.